Uma imagem surpreendeu os astronautas da NASA, um pedacinho do Brasil, visto a quilômetros de distância. Zileide, Brasília foi parar nas lentes da NASA. E ficou tão bonito, viu Renato? Os astronautas da Estação Espacial Internacional, que captaram a imagem, disseram que a capital do Brasil é inconfundível, mesmo vista de longe da órbita da Terra. Os astronautas descreveram Brasília como um dos melhores exemplos de planejamento urbano do século XX. O plano piloto, a parte central de Brasília, que lembra um pássaro ou um avião, fica claramente visível à noite. A foto mostra também detalhes das cidades visíveis.